Oh Cidade do Fondão 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 Tens uma cereja gostosa e o povo bem saboreia Tens uma cereja gostosa e o povo bem saboreia É de melhor qualidade da comunidade europeia É de melhor qualidade da comunidade europeia Oh Cidade do Fondão Oh Cidade do Fondão Oh Cidade do Fondão Tens um vinho que abre a beira Como esse não há igual Tens um vinho que abre a beira Como esse não há igual É de melhor vinho que abre a beira E talvez de Portugal É de melhor vinho que abre a beira E talvez de Portugal Oh Cidade do Fondão Serás tu a principal Serás tu a principal Oh Cidade do Fondão Serás tu a principal Com o teu vinho que abre a beira Tu vai ser a capital Com o teu vinho e cereja Tu vai ser a capital A Cidade do Fondão Obrigado.